Espero que vocês curtam o vídeo aí, entendeu? Se inscreve aí pra vocês que não é inscrito E deixa o seu like no comentário porque o bagulho é louco E vamos nessa, né? Porque... Ah, e moleque, solta o trap Boa! E já começa assim com esse café do meu maravilhoso Minha nossa Olha, trocando uma ideia Os caras, suavizão Pô, indo pesado Nossa, tá igual o piso Calma aí, gente, deixa eu falar, tá gravando Onde a gente vai hoje? Quantos comentários já tem aí no vídeo? Eita aqui, quantos? Ei, tá todo mundo bem? Suave, tia? Para de ser palhaço Vou chegar mais perto Não sei se tá ventando muito, foi mal se estiver ventando E a gente veio num parque aqui cheio de flores Por isso se chama Garden Park Acho que é Garden... é, não Parque das Plantações Bonitinha Se tivesse uma bola de futebol, daria pra fazer uma brincadeira Naquele campão ali que tá sendo desperdiçado à toa Ninguém ali, se fosse no Brasil já teria uns 30 times jogando Mais sorvetinho, vô? Mais sorvetinho? Mais sorvete? Isso, é bonito demais Pessoal, não deixa nem eu filmar sentando na frente Valeu, valeu, valeu aí Maior colaboração e consideração pelo Furry King, né? Por ninguém me escuta também Nossa, olha que delícia Pô, do nada, que bonitinho Olha esse parque, mano Que gramadaço e delicioso Suave no gramado Oi Tudo bom? Olha o tamanzinho da menina, mano Olha esse prédio aqui, ó Você sobe lá E lá de cima você pode ver o parque inteiro Ai, galera, nós viemos aqui agora Num lugarzinho pra comer E eu pedi takoyaki Não é mesmo? Ficou com salsicha? Obrigado Vai, pega e vê se tá bom Takoyaki é bruto, hein Amo isso Tá bom? Tá muito quente, né? Não resistiu, né? Vamos ver se tá bruto, moleque Tá muito quente Ninguém pega takoyaki, né? Mas quando alguém pega, todo mundo quer um pedaço Vai, pega aí Enfeto na boca Não Não, enfeto na boca Não Essa é a magia da comida japonesa Tem que comer fervendo Por isso que os caras fazem, ó Não aguentaram, né? Tiveram que pegar takoyaki também, né? 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 Tá muito gostoso, não tá, pai? Deixa eu pegar esse nariz Não A Yasmin chegou no partinho e já deu um sorrisinho Coisinha de criancinha Gostou, né? Que esse dá pra ver se consegue andar nos obstáculos? Pô, os pivete do Brasil pisam nisso daí mole Aqui eu durmo sem dó Olha só que lugarzinho bonitinho Ali bambu Plantinhas Temos mais plantinhas aqui E eu vou narrando enquanto vocês vão assistindo Por causa que isso é Não sei rimar Deixa pra lá Senão eu vou me desgastar É isso aí Agora eu vou sentar Porque eu tô cansado E eu quero me repousar Acabei rimando sem querer Achando que eu não ia conseguir Só que acabei conseguindo Por quê? Porque eu sou Um bom menino Vamos embora Vamos andar Olha gente Senão vai chover Vai chover Acabou de sentar A gente acabou de sentar Descansar a perna um pouco Vai ter que andar já É, vai andar outra vez E aí, gostaram daí? Não, peraí, pá Tá aconchegante Deixa eu tirar foto Seu irmão tá ficando famoso Ele falou Tá internacional Olha só que lugarzinho bonito Não é mesmo, pai? Ninguém nunca viu planta, né? Oi, Yasmin Pô, a câmera do maluco, mano Nossa, imagina uma daquela Eu vou fazer uns vídeos De estralar de bom Pô, imagina uma casa Com um jardim desse Pô Eu nem ia dormir dentro de casa Eu ia dormir do lado de fora Todo dia A câmera dele é maneira Mas a roupa tá demais, né? O que que tá acontecendo Com esse maluco? É sério? Eu já vi pé de pêssego no Japão Assim, só que é meio difícil de ter Olha que maneiro Mano, eu tô falando pra vocês Aqui no Japão A gente fica muito sedentário Não vê fruta Não vê nada Não vê mato Abacaxi? Nossa, eu nunca vi pé de abacaxi Que bonito Né? Pé, né? Tipo, planta de abacaxi Nossa, mãe Quanto tempo eu não vejo uma bananeira Caraca, bananeira, mano Aqui no Japão não tem bananeira O que que o meu fogão tá fazendo aí? É, eu tô fogão aí Eu tô fogão Parece o que? Fala mais, ó Parece o que? Parece que a gente tá no Amazonas Isso aqui Nossa, que merda Não, que c... Que que é isso? Não, foi o mais lixo de todos do dia Que que você tentou fazer? Macacinho Que lindo mexendo nas rosinhas Quer uma dessas? Quer? Não, não pode pegar nada Não sei que não pode pegar Vou te dar uma algum dia, tá? Já não deu Mas eu vou dar mais Porque você merece Você é uma flor Que que foi? Você tá parecendo uma deusa grego Esse cabelo Ó Que bonitinho Que bonitinho Minha irmãzinha Peguei outro sorvete De cheese cake Por causa que é maravilhoso Mano, esse novo Muito bom Não é mesmo? Isso aqui não tá parecendo Com as casas do Brasil, pai? Não Não tá, mãe? Tá Não tá, mãe Tu não tem bochecha não, né? Não dá não, não Aperta a bochecha Aperta, aperta Não, não tem Aperta, aperta Faz igual eu faço com o Edmi Faz Calor supremo tá hoje E olha que tá nublado, né? Muito latona É bom isso aí Essa lata aqui tá o que, mãe? Tá bruta Olha que legal A pedra é verde É Pega uma aí, vai Olha o Pure King Olha o Pure King ali Olha aí sim Pure King, ó Coroinha Olha aí só, galera Que lugar bonito Outro paraíso Venha Venha se inspirar Com meus vídeos Venha Vídeos para bom O que eu tô falando Olha só que entrada maneira Minha gente, ó Colin Zabby É Vídeos para bom Vídeos para bom Vídeos para bom Onde tem Marquee Vídeos para bom Teste Vídeos para bom Apertação Entenda todo mundo Eu sou o cara mais bruto Não é mesmo? Nossa, olha aí minha gente, Babilônia grande Símbolo bruto do mal Da loucura, do mal, do pagão Minha nossa E aí, tá curtindo esse rolê? Tá, tá muito bonito aqui E olha só a chuveira aqui pra cima Olha só como é que é bonito tudo aqui Pô, que legal nessa pintura de verde aqui Olha aquelas portas na Umas portas muito brutas, mano Tem um monte de japonês passando ali, ó Vamos olhar tudo pra cá, quer ver, ó Viu, sabia o que eles olharam Já foi, eles eram muito palhaços Pureking bruto bolado no fluxo Ah, pisei na parte negra Agora na parte branca Já era Virou um monstro Faixa de todas as cores Faixa arco-íris Nada a ver Tem que estar reclamando ali no fundinho, ó Não reclamando, ó Pô, que merda essa posição Que morro Que nojo Pô, os dois estranhos Nada a ver Prato de pedreiro De pedreiro De pedreiro Esse é bruto Não tô com o chocolate Ahn? Não tô com o chocolate Não mandei, ó Não mandei, ó Não mandei Não mandei Não mandei Vou começar a parte bruta aqui na viagem Por causa que a gente acabou de almoçar, né Jantar praticamente A Maria perguntou assim Por que que você fez assim na câmera Com a... No chocolate, assim Ela falou que não era nada Ela começou a rir Vamos, vamos nessa Não entonte Sei lá Já campo Isso mesmo, acabei de gravar o começo Uma vida é muito chata com quem não curte o Pureking Então se inscreve aí pra você não passar mal Quero muito comentário nesse vídeo, por favor Vamos comentar Porque eu amo ler comentários Minha família também ama ler comentários Então vamos bastante comentário Pra eles poderem ler a semana inteira, entendeu? E deixa o like Por causa que é bastante importante Para o crescimento do canal E vai lá no Facebook Que tá tudo aqui embaixo na descrição Pra você compartilhar com os amiguinhos E espalhar esse amor Que é o Pureking E segue nas redes sociais Que vai aparecer no finalzinho do vídeo aí pra vocês Demorou é nóis Tamo junto Pureking Tchau 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 Tchau